Olá a todos e a todas. Estamos aqui nesta sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024, para mais um programa Inclusão em Rede. Hoje Curitiba com aproximadamente 21 graus, estamos aqui no sul do Brasil, capital do estado do Paraná, com uma temperatura em declínio, segundo as previsões. O tempo nublado, ameaçando muita chuva. Primeiramente, eu quero fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, pele clara, estou usando cabelos castanhos claros com mechas douradas, maquiagem leve, estou usando um vestido azul e algumas bijuterias douradas, e estou na frente de uma parede azul marinha e do painel onde aparece o nome do nosso programa, Inclusão em Rede. Então, vamos começar o nosso programa agradecendo a intérprete de Libra, Joseli Rosalina Simões, que fará hoje a mediação linguística entre português e Libras, promovendo a acessibilidade comunicacional das pessoas com surdez. A minha convidada de honra é especialíssima, uma pessoa a quem eu admiro muito e que há muito tempo eu queria trazer para o programa, e felizmente hoje foi possível. Ela está aqui conosco, é uma mulher notável, como eu disse no título do programa, porque é mesmo, e uma pessoa muito linda que se chama Linda Franco. Olá, Linda, como vai? Oi, professora. Que bom que você está aqui, agradeço desde já a tua disponibilidade, eu sei que você tem uma agenda muito concorrida, muito trabalho, mas você conseguiu estar aqui conosco, eu fiquei, estou muito feliz por isso, né, pela tua presença. E eu que agradeço a oportunidade, né, o meu trabalho é tirar as doenças raras da invisibilidade, né, então a oportunidade que você hoje está dando é justamente, né, isso, é poder falar que existem as doenças raras, as leucodistrofias e outras, né, que a gente vai falar, então o meu trabalho é esse. É esse, e é um trabalho que ela faz lindamente, com muito amor, com uma dedicação extrema, né, Linda? Eu tenho uma grande admiração, você sabe, eu sempre digo isso a você, né? E eu queria agora que a gente começasse falando um pouquinho de você, para que as pessoas te conheçam. Você é curitibana, começando por aí? Não, eu nasci em Medianeira, é uma cidade perto de Foz do Iguaçu, no Paraná mesmo, né, nasci lá e quando eu tinha uns 14 anos, a gente, né, veio embora com a família para Curitiba. E isso já tem 30, 30 e pouquinhos anos já, né, então, mas eu agora sou curitibana de coração, hoje eu penso comigo, né, que bom que lá atrás a minha família, né, decidiu vir, embora porque, eu digo porque, depois de tudo que a gente viveu, né, em relação ao diagnóstico aqui em Curitiba, a gente teve algumas oportunidades, né, que no meu ponto de vista, talvez numa cidade menor não teria. Sim, com certeza. Porém, professora, mesmo morando em Curitiba, né, o diagnóstico foi tardio no caso do meu filho, então, né, depende de muitas coisas, né, e eu acompanho família que na cidade do interior teve o diagnóstico, então, não dá para generalizar mais nada, né, então, hoje eu moro na região de Curitiba, na região metropolitana, eu tenho três filhos, né, tenho três, eu não sabia. Sim, é, a mãe atípica acaba, principalmente nas redes sociais, mostrando o filho atípico, né. Isso, e a gente não vê os outros, não sabe. É, muitas pessoas não sabem, nossa, linda, você tem um filho de 29 anos. É, linda, tão mocinha para um filho de 29 anos. Tenho, tenho o Diego, fez 29 anos agora esse mês, advogado, mora em Curitiba, né, tenho o Gabriel, que teria 22 anos, né, Gabriel mora no céu, e tem a Sofia, que agora, em setembro, faz 13 anos, né. Que linda! Então, são três filhos, e eu falo que o Gabriel é o filho do meio, que veio para esse mundo com um legado muito grande, muito especial, né. Gabriel trouxe para mim uma missão, uma missão de vida, e isso já está completando 15 anos. 15 anos! Então, o Gabriel é o filho que a linda teve, que ela diz tão bonito hoje, mora no céu, e que há 15 anos partiu, né, linda? Há sete ele partiu. Há 15 anos eu descobri o nome da doença. Ah, entendi. Há sete anos ele partiu. Há sete anos ele partiu. Então, e se nós vamos falar, então, das leuropodistrofias. Em específico, professora, nós vamos falar da... Adrenoleucodistrofia. É, adrenoleucodistrofia. Adrenoleucodistrofia, é meio um trava-língua. É. E, então, eu conheci a linda quando ela justamente cuidava do filho de uma forma extremada, mas não só do filho, porque ela também ajuda a todos que estão nesta situação análoga à dela e ajuda de uma forma, ela tem uma rede de ligações, uma rede social imensa. É um trabalho gigante que ela faz, né? E uma pessoa, uma mulher assim, miudinha, pequenininha, e fazendo tudo isso. Isso é uma lição, uma lição muito grande para muitas pessoas e uma lição para a nossa administração pública, sabe? Não só a administração pública, como para a administração dos hospitais, das casas de saúde, das ONGs, das instituições que trabalham nesse sentido do atendimento às doenças raras. Porque a gente precisa de muita coisa, né, Linda? É, você falou uma coisa certa. Hoje eu trabalho, né, hoje eu faço parte do terceiro setor, fui aprender tudo isso na prática, né? Então, hoje o que eu e tantas outras mães no Brasil, a gente acaba fazendo, é o que o poder público deveria fazer. Sim. Só que não dá conta, né? A gente sabe que o poder público não dá conta. E nós, enquanto família, que vivemos toda essa dificuldade na prática, né, Que bom que a gente conseguiu, além de cuidar do filho, olhar para o lado e cuidar dos outros, das outras crianças. E hoje não é só crianças. Hoje tem jovens e adultos, né, com doença rara. Sim. Então, quase sempre é a mãe que acaba exercendo esse papel, né, de cuidar do filho e olhar para o lado. A gente fala, inclusive, que principalmente, né, o período de hospital, eu fiquei três anos dentro do hospital. Sim. Então, a gente colocava a dor no bolso e ia no quarto ao lado para orientar, principalmente, orientação, né? Sim. Porque a gente sabe que a gente tem direitos, né? Então, aquela mãe que não sabe do direito dela, é nosso papel orientar essa mãe. Sim. Então, como você citou, hoje é um trabalho gigante, além de orientação, né, eu busco doadores, muitas vezes até para pagar os exames de alto custo e muitas vezes é o básico, que unidade de saúde, né, deveria fornecer e não tem, está em falta esse mês. Então, muitas vezes é gás e seringa, fralda. Se vejo. E outras vezes não, é exame de alto custo, né, que a gente daí acaba pagando. Sim. Eu sei que até com as fraldas, né, há um sofrimento, porque é o básico do básico. E é caro. E é caro, exatamente. Para nós, no Brasil, é caro. Então, tudo isso, né? Você teve o primeiro filho, sem nenhum problema, sem nenhuma doença rara, sem nenhuma deficiência, e aí nasceu o Gabriel. Depois do nascimento do Gabriel, que você se voltou para essa área, para esse atendimento, para tudo isso? Eu acredito que eu, como a maioria da população brasileira, desconhece, né, as doenças raras. Sim. Eu não sabia que existia doença rara, né? Então, foi na prática, foi ali no sofrimento, né, vivendo aqueles desafios diários que eu fui aprendendo. Hoje, no Brasil, nós somos 13 milhões de pessoas com doença rara. E por que que eu falo nós, professora? Porque hoje eu sou paciente. Hum. Né? Então, eu carrego o gene defeituoso da doença rara, chamada adrenoleucodistrofia. E o erro genético está no cromossomo X. Sim. Então, eu, enquanto mulher, possuo dois cromossomos X. Um é defeituoso. Hum. Então, o Diego herdou o X normal e a Sofia também. Dou graças a Deus por isso. Então, o Gabriel é o filho do meio que herdou o meu X defeituoso. Mas, claro, que eu não sabia. Sim. Né? Eu não sabia que eu tinha um X defeituoso. Sim. Desconhecia totalmente. Desconhecia completamente. Então, foi lá na prática. E outra coisa muito importante, a adrenoleucodistrofia, a criança nasce com o erro genético, porém, a maioria não desenvolve ali no nascimento, né? Uhum. Gabriel desenvolveu a doença com seis anos de idade. E a maioria é assim, né? Até seis anos, vida normal. Sim. Gabriel... Eu lembro das fotos dele. Era uma criança comum. Tão linda, loirinho, né? Loirinho. Viajava, pescava, era hiperativo. Uhum. Sempre foi hiperativo. Mas, frequentava a escola, fazia futebol, fazia inglês. E com seis anos e meio que a escola me chamou para a reunião. Sim. Por quê? Quem que percebe primeiro a mudança de comportamento? É o professor. É. Né? Por isso é importante também a gente falar com a educação sobre as doenças raras. Muito importante. Muito. E quando a escola me chamou para a reunião, a professora fez uma pergunta para mim, né? Uhum. O pai do Gabriel já morava até fora. Ah, então o que a gente pensa? A gente busca desculpas, tá? Ah, é o emocional. Está com saudade do pai. Uhum. E era Niterói. Então, em Niterói pega sol, pegava piscina. Queimou-se, bronzeou-se. Está bronzeado do sol. Sim. Tinha uma cor linda a pele dele. Uhum. Uma cor linda, mas era uma cor diferente. Sim. Enfim, esse bronzeado faz parte da adreno. A adreno é por conta das glândulas adrenais. Sim. Que, então, provoca essa hiperpigmentação na cor da pele. Ah, sim. Isso. Então, veio o quê? Além da hiperatividade, veio o déficit de atenção, a mudança da cor da pele e o estrabismo. Uhum. Tá? Então, uma criança de seis anos e meio, a escola encaminhou para a psicopedagoga, levei, fez oito sessões lá sozinha com o Gabriel. E o feedback da psicopedagoga foi o seguinte. Mãe, talvez a pré-escola do Gabriel foi fraca. Esse foi o feedback. E eu, enquanto mãe, eu acatei, claro. Você ainda está ali? O que será? Não, eu estava em choque ainda. Como assim? Só que daí veio o estrabismo, né? Então, eu marquei, lembro até que foi via SUS que a gente marcou um oftalmologista. E eu digo que super funcionou. Levei, só que assim, tudo, professora, demora tempo. É. Entre uma consulta e outra, né? Sim. Entre esse final do ano de 2008, que passou na psicopedagoga e o oftalmologista, uns dois meses, né? E enquanto isso é uma doença rápida, degenerativa, então ela vai evoluindo de forma rápida. Enfim, chegamos lá no oftalmologista, muito bom. Agradeço muito por ter passado por ele. E ele percebeu que com a visão estava tudo bem. Porque quem manda, né, a mensagem para enxergar é o cérebro, né? Então, ele falou, mãe, tá tudo bem com a visão? Eu estou achando que é algo de fundo neurológico. Olha. Um oftalmologista. Ah, percebeu. Então, ele que abriu os olhos, né? Sim. O que eu fiz? Gabriel tinha convênio, porque ele tinha quebrado o braço numa pizzaria. E eu fiz um convênio para ele na época dos mais baratos. Sim. Então, o que eu fiz? Liguei no convênio para marcar uma neuropediatra, né? Certo. Então, já começa, a mãe passa aquela fase de negação, claro, né? Sim. Ah, por que eu tenho que levar meu filho no neuropediatra? Claro que eu também passei por isso, né? É, é. E levei. Só que, de novo, gente, entre uma consulta e outra, mais um mês e pouco. Nossa. Né? A neuropediatra, então, atendeu o Gabriel, pediu os exames. E, no retorno, Gabriel já estava praticamente cego. Nossa. É muito rápido. Tão violentamente rápido assim? Em meses, a doença evolui muito rápido. Ela é degenerativa, desmielinizante, né? Então, o que a neuropediatra me falou? Mãezinha, eu vou estudar o caso. Ela está estudando até hoje. Ai, não me diga. Sim. Eu fico emocionada. Que coisa. Porque, assim, é uma profissional que, então, falou, né? Que, ai, eu vou estudar o caso porque eu desconheço. Gabriel regrediu, né? E ela nunca falou comigo, né? Então, graças a Deus, eu tive força para buscar no Google. Não me diga. Foi. Foi o Google que me... Você foi pesquisar os sintomas. E, professora, na ressonância não deu adreno-leucodistrofia. Deu leucodistrofia metacromática. Então, o que eu fui buscar no Google? Leucodistrofia metacromática. Sim. Que já é grave, né? Dentro do grupo das leucodistrofias existem dezenas de doenças, né? Certo. E a mais grave é adreno. Porque é isso, né? Em meses a criança fica acamada, né? Então, tá. Fui no Google, mandei e-mail para vários lugares do Brasil. E eu falo que um vizinho que respondeu. Por que que eu falo isso? Eu morava com a minha mãe no bairro Sique. E o médico, quem respondeu o meu e-mail, do Campo Cumprido. Ah, que incrível. Olha só, é. Olha. Então, eu falo. Um vizinho respondeu o meu e-mail e abriu as portas. Ele atendeu o Gabriel, viu que era grave. O Gabriel já estava cego. E ele falou, mãe, precisa levar o Gabriel num geneticista. Daí, na época, né? O médico atendia pelo convênio. Marquei consulta, mais duas semanas dentro de casa. Fui no médico geneticista. Ele viu a gravidade, né? Agradeço imensamente até hoje. Porque ele saiu... Eu digo, né? Que o médico saiu da sala dele, daquela cadeira chique, do consultório chique. Foi lá na rua, dentro do carro, ver o Gabriel. E o Gabriel cheirava o médico. Ah, é? Para saber se reconhecia, né? Sim. Que o Gabriel era assim. Ele cheirava as pessoas. Já que ele não estava vendo, ele ia pelo olfato. Agora, pense. Até meses atrás, eu tinha uma criança normal dentro de casa, né? Que coisa terrível. Foi tudo muito rápido. Nossa, demais, né? Para você assimilar toda essa transformação. Eu, às vezes, eu paro e penso, como é que a gente conseguiu? É. Tem coisas na vida que a gente para e pensa. Como é que eu suportei? É. E a criança... E ele também, em sofrimento. Com todo o sofrimento de perder a visão. Então, você sofrendo por ele, por você... Só que o Gabriel não reclamou. Ele não deu tempo dele reclamar de nada. Eu tenho vídeo dele no YouTube. Eu estou filmando ele. E ele vai para lá e para cá, se batendo nos móveis. E mãe, mãe, ele me chamava e eu estava na frente dele filmando ele. Então, ele já não me enxergava. Sim. Então, eu falo assim, que eu nunca escondi o meu filho, né? Também é papel da família mostrar para a sociedade, né? Que os nossos filhos deficientes existem. Então, eu nunca escondi o Gabriel, né? Lá nas redes sociais, no YouTube, tem um monte de vídeo, né? Mas, professora, daí o médico geneticista ligou na hora para a neuropediatra especialista em doenças raras. Sim. Que eu não consegui chegar nela via Google, via rede social. Eu não consegui chegar. Já mais, né? O doutor Salmo ligou para a doutora Mara e eu saí do doutor Salmo e fui para o consultório da doutora Mara. Certo. Aham. Quando ela olhou a ressonância, a imagem, viu o quadro clínico do Gabriel, ela falou. Mãe, não. Ele tem uma doença rara chamada adrenoleucodistrofia. E pelo tom de voz e ela me abraçou, eu só lembro assim, que abriu um buraco escuro no chão. Nossa, imagino. Nem dá para imaginar, né? Uma coisa tão grave. E do consultório, eu fui para o hospital Pequeno Príncipe. Ah, já foi com ele. Já. Por quê? Porque lembra da cor da pele? Sim. Então, o Gabriel já tinha a doença de Addison, que é a insuficiência adrenal. Que altera sódio, potássio e outros, né? E os hormônios. Então, o Gabriel, naquele momento, ele já deveria estar sendo medicado. Sim. Então, foi o que aconteceu. Saímos à noite e eu já nem consegui dirigir mais. Daí, dali do consultório, eu já nem consegui dirigir. Eu estava com a família do pai lá de Niterói. As tias estavam aqui e foram comigo lá no hospital. Gabriel entrou andando no hospital. Eu lembro que ele ficou amarrado na cama, por conta da hiperatividade e tudo, né? E começou a ser medicado. Duas semanas depois, ele já parou de andar. É? Sim. E já falava muito pouco nesse período, né? A linguagem dele já tinha diminuído bastante. Então, ele parou de falar e logo já para também de deglutim. Meu Deus. Então, ele já fez a primeira cirurgia para oferecer qualidade de vida, que é a gastrostomia, para ele poder se alimentar. E isso aconteceu antes de fechar o diagnóstico, né? Porque lá em 2009, eu agora estou falando de junho de 2009, no Brasil não fazia o exame da doença. Sim. Então, foi feita uma coleta de sangue que foi para fora. Quando que chegou o diagnóstico foi em agosto, né? De 2009. Gabriel já estava acamado, então, e se alimentando via gastrostomia. E seis meses depois... Impressionante. Impressionante. E seis meses depois, a parte pulmonar também já se debilitou. Já foi preciso fazer a segunda cirurgia. E é a tracheostomia para ele poder respirar. Sim. Logo, já a ventilação mecânica. Então, foram três anos de hospital devido a essa evolução muito grave. Depois, os médicos me orientavam, né? Linda, existe vida lá fora. Porque imagine você, três anos dentro do hospital. Eu queria que o mundo tivesse parado. E o mundo não parou. Então, os médicos foram me orientando. Tinha convênio, né? Um convênio maior depois comprou menor, ainda bem. Então, foi via judicial que a gente conseguiu o home care. Meu Deus, quanta luta! Além de enfrentar a doença, quanta luta. Olha, professora, a gente fala assim que o nome da doença é a ponta do iceberg. Depois que você sai do consultório médico com o nome de doença, você vai viver coisas que ninguém te conta. Sim. Óbvio. Porque vai envolver a sua família. Envolve toda a família. Envolve a questão religiosa. Envolve a comunidade. Então, e isso não é dito. Claro que não, né? Então, é na prática que nós, enquanto mãe, a gente vai aprendendo. E é ouvindo muito não na cara, principalmente do poder público. Só que a gente tem que chorar, levantar a cabeça e seguir em frente para buscar os direitos. Porque tudo que meu filho precisava era qualidade de vida. Porque foi orientação da médica, né? Certo. Então, eu chorava, mas eu guia a cabeça e ia buscar, né? Então, depois a gente conseguiu o home care e o Gabriel ficou mais cinco anos, né? Sim. Morando em casa junto com a família. Sim. Aí você conseguiu isso, né? Eu lembro que você todos os dias quase postava fotos e contava como é que ele estava. Sim. Eu estava acostumada dentro do hospital. O Gabriel passava mal, eu apertava a campainha, vinha toda uma equipe médica para socorrer Gabriel. Que foram diversas intercorrências, né? De quase morte. E em casa, meu Deus, eu fiquei muito assustada de início, claro. Gabriel passava mal, tinha que acudir ele ali. Era você. Sim. E até chegar a ambulância, era a gente que dava conta. E graças a Deus, várias vezes a gente conseguia. Conseguia dar conta, né? Quando chegava no hospital, ué, Gabriel está bem. Porque a gente, né? Porque você já tinha. Ah, a gente foi aprendendo. Antes, por exemplo, a crise convulsiva, internava. Depois, não. A médica me orientou. Linda, se fizer crise em casa, você vai fazer isso, isso e isso. Então, daí a gente foi ficando em casa, né? E eu ficava em casa com enfermeira 24 horas, físio, fono, pediatra. E depois, ainda bem, também tive um apoio psicológico, né? Sim. Que é muito importante. No início, eu fugi do apoio psicológico. Por quê? Sim, porque eu teria que falar do meu medo. Você tinha que ficar remexendo na ferida, né? É, eu tinha que falar para a psicóloga, né? Ah, eu tenho medo do dia que Gabriel morrer. Como que vai ser? Com a família, não dá para ter esse tipo de conversa, né? Claro. A família fala, não, não vai pensar nisso. Não pensa nisso. Não pensa nisso. Ninguém quer falar nisso. E com a psicóloga, eu falava. Então, era muito bom, né? Eu conversava com ela, chorava uns dois, três dias. Mas depois, né? Ia me fortalecendo. Porque você tinha um prognóstico de poucos anos de vida. Professora, eu cheguei a comprar roupa para enterrar o Gabriel, né? É mesmo. Teve um final de semana que foi dito no hospital, linda, você tem roupa para enterrar o Gabriel? Meu Deus. Eu falei, não, eu não tenho. Que loucura. Eu lembro, como se fosse hoje. Eu fui chorando do hospital, fui no shopping Curitiba, que é pertinho, né? Sim. Então, eu fui chorando no shopping, entrei na loja, comprei. Eu sei o que eu comprei. E eu voltei para o hospital. E a gente ganhou alta. Porque daí, Gabriel ia... E era feriado 7 de setembro. Sim. Então, linda, eu vou dar alta, né? Porque eu queria que Gabriel falecesse em casa. Eu não queria ir no hospital. Então, linda, eu vou dar alta. Então, tá. Chegamos em casa, tipo, 6 da tarde. Sim. Daí, 7 da noite. Será que Gabriel vai morrer agora? E 8 da noite... Gente, Gabriel viveu mais dois anos e meio. Pois é. Doei a roupa, claro, né? Doei a roupa que eu comprei. Só que tudo isso, gente, é aprendizado. Nossa. É uma trajetória incrível, né? Tudo isso que você viveu. E você vê, tudo que eu vivi, hoje eu consigo, daí, conversar com as mães. Sim. Porque tem mãe que me liga e fala, linda, o médico acabou de falar que meu filho não passa desse final de semana. Daí, eu falo o quê? Calma, pra mim também falaram isso. Gabriel viveu mais dois anos e meio, né? Então, eu ficava depois, né, em casa, tendo todo esse apoio. E comecei a fazer o trabalho que nasceu dentro, na verdade, do hospital, onde cinco, seis mães se uniram e começaram a perceber a dificuldade que as mães tinham de ter acesso ao básico, lá da unidade de saúde, né? Então, dentro do hospital nasceu uma corrente do bem. É, eu lembro tanto de você falando nessa corrente do bem. É. Começou a surgir toda essa dinâmica, né? De vir pra você. Começou pequenininho. Pequenininho. Começou dentro de um hospital com algumas latas de leite, né? É. Brasco, equipe, seringa. E a gente orientava. Mãe, olha, nós estamos te dando isso agora, mas você vai lá na tua unidade de saúde, né? E a gente, então, orientava. É o que a gente faz até hoje. Sim. Só que, meu Deus, né? Hoje, 15 anos depois, né? Eu acho que esse grupo nasceu 12 anos atrás, mais ou menos. Hoje é um trabalho gigante. Que lindo. 24 horas. 24 horas. É um trabalho que funciona 24 horas. Sábado, domingo, feriado, né? Hoje eu me policio muito, porque eu sei que eu preciso cuidar da minha família. Sim. Que eu preciso cuidar de mim. Claro. Então, sim. Hoje eu me permito, né? Por exemplo, agora eu estou aqui conversando contigo. Então, tem mãe mandando mensagem. Depois eu respondo ela. Claro. É ininterrupto isso. É o tempo todo. É porque ela tem uma rede muito grande, então as pessoas sabem que ela consegue. Porque tem credibilidade. Sim. A pessoa em quem as pessoas confiam, né? Então, os pedidos chegam. É. E você assume essa responsabilidade e vai atrás, né? Sim. E muitas vezes, olha só. É... Ai, depois, né? De... Eu digo assim, aumentou uma crise financeira, né? Tá todo mundo... A maioria em crise financeira, reclamando e tudo, né? Hoje é caro viver. Enfim, quando uma mãe me pede algo que eu vou lá, pesquiso na internet, ah, o remédio custa 2.500, né? Sim. Aí eu, às vezes, fico desacreditada de conseguir. É. É. Até as próprias mães acham que você não vai dar conta disso. Não, eu mesma acho. Você acha. Eu mesma acho que não vou dar conta. Mas, mesmo desacreditada, eu vou na minha rede. Uhum. E é incrível. Porque, ó, tô arrepiando. É. É incrível porque vem um anjo ali e fala, linda, eu compro. Eu compro. Que maravilha. E são pessoas que, muitas vezes, já conversaram comigo, mas eu não lembro, né? Linda, não, eu conheço o teu trabalho. Aí, o que eu faço, né? Ah, pego lá o Pix da farmácia ou lá do laboratório. Ou eu não mexo com dinheiro, não gosto. Então, olha, então tá. Professora, então você faz o pagamento pra farmácia e a farmácia manda, né? Enfim. Sim. Então, é isso. Hoje, mesmo assim, diante dessa crise que eu acredito, às vezes, que não vai dar certo, acaba dando certo. Acaba dando, né? E com esse trabalho tão espetacular que você faz, você se defende da dor, né? Porque você está usando para ajudar. Então, você sublima essa dor com essa ação. E esse trabalho todo que a gente está aqui comentando é uma parte, né? Porque a gente esqueceu de falar da rede que eu criei para a Adreno Leuco de Estrofia. Eu quero que você conte tudo isso. Você é fundadora... Da família ALD Brasil. ALD Brasil. O que é a família ALD Brasil, Leu? Então, porque lá em 2009, né? Quando eu fui no Google buscar ajuda, não tinha, né? Não tinha as informações sobre a doença. Então, não tinha rede de apoio. Então, no meio disso tudo, eu pensei, vou criar a rede de apoio. Então, em 2009, ainda nasceu a família ALD Brasil. E a própria médica me orientou. Ela falou assim, linda, comece a escrever tudo o que você está sentindo, tudo o que você está vivendo. Porque ela sabia tudo o que ia acontecer com o Gabriel e eu não sabia. Então, quando eu comecei a escrever, era a época que os blogs estavam nascendo. Eu criei um blog. Então, eu ficava no hospital com notebook e criei um blog do zero. E existe até hoje... Como é que chama o blog? É, gabrielpolaco com dois L's. Gabrielpolaco. .blogspot.com.br E até hoje recebe visitas. Principalmente de pessoas da saúde e da educação. Que muitas vezes vão fazer trabalho sobre a doença. Chegam no blog. Ou tem gente que assiste o filme. Sim. Essa doença que nós estamos aqui falando é a doença que foi abordada no filme O Óleo de Lourenço. Então, tem pessoas que assistem O Óleo de Lourenço e vão para a internet para saber se existe de verdade. Se é real. Então, tá. Então, lá em 2009 criei o blog A Família LD Brasil e existe até hoje, né? Que maravilha. Parabéns. Obrigada. A gente acolhe... Esta semana eu recebi uma mãe de São Paulo, capital. Ela me achou no Instagram. Me mandou mensagem, daí já passei o contato e já estou orientando. Então, é isso que a gente faz. E eu uso muito a palavra ponte. Eu gosto de usar essa palavra, né? Eu me considero ponte. Outra coisa muito importante. Por que eu abracei a causa desta doença? Simplesmente porque se o menino receber o diagnóstico precoce, ele vai fazer um transplante de medula óssea. Puxa, que maravilha, né? Coisa que, Gabriel, não pode. Mas, Gabriel, veio com esse legado, com essa missão. Então, por que eu falo que eu sou ponte, né? Quando as mães vão na internet, elas me encontram. Eu peço a ressonância da criança, se já fez, um vídeo da criança andando e entro em contato aqui com os meus médicos, né? Sim. Quando a médica é linda, dá tempo de fazer transplante. Oriento a família para vir via TFD, que é o tratamento fora de município. Então, vieram meninos, né? Do Pará, da Paraíba, de Recife, Porto Seguro, Minas Gerais, Santa Catarina e etc. Olha só. E com o transplante, a criança fica curada. Olha, o transplante, ele é indicado quando praticamente não tem lesão nenhuma no cérebro. Então, é um desafio ainda no Brasil, né? Quando que acontece o diagnóstico precoce? Quando a mãe tem um filho acamado e daí ela tem um filho mais novo ou mais velho e vai fazer investigação familiar. Certo. Né? Então, o que tem acontecido é isso. Então, a mãe já tem um, mas investiga, o outro tem e não tem sintomas. Então, vai acompanhar esse menino que não tem sintomas. E não faz transplante sem sintomas, né? Porque o transplante é um risco também para a saúde. Então, vai acompanhar essa criança via ressonância a cada seis meses. Quando aparecer a primeira manchinha branca lá no cérebro, encaminha para fazer o transplante. Então, é assim, sobre o transplante. Quanto mais cedo fizer, maior é a chance do menino ter uma vida dita normal. Normal. Algumas crianças acabam fazendo com uma lesão, já com lesão cerebral. E muitas vezes a doença acaba evoluindo mesmo após o transplante. Ah, sim. Então, o que a gente costuma falar, né? Que bom que existe o tratamento, né? Mas antes de pensar em tratamento tem que existir o quê? Informação sobre a doença para que aconteça o diagnóstico. Então, por isso que hoje, quando abrem as portas, como aconteceu aqui hoje, eu venho para falar da doença. Quando abrem as portas nas universidades, nos congressos, na educação, eu vou. Sim. Porque se fecha o diagnóstico, a criança faz transplante. Sim. E você fica nessa função, né? De divulgar, de conscientizar, esclarecer. Você faz muitas palestras, participa de muitos eventos, que eu sei. Eu saio de uma ação e já entro em outra. Entro. Eu faço, por exemplo, o dia 29 de fevereiro é o Dia Mundial das Doenças Raras. Sim. Então, fevereiro é um mês lotado de ações. A gente vai nas câmaras dos vereadores, a gente vai na Assembleia Legislativa, além das universidades, para levar a informação. E acabou fevereiro, eu já vou para a Páscoa Solidária. Acabou Páscoa Solidária, eu vou para o Dia das Mães. Olha aqui o meu boto, né? Mães atípicas. Mães atípicas. Hoje, eu tenho um olhar especial voltado para a mãe. Porque, meu Deus, depois de tudo que eu vivi, eu sei o quanto é difícil para aquela mãe, que está ali naquela bolha. Sim. Então, hoje a gente faz, mensalmente, eu estou fazendo cafés e encontros para tirar as mães atípicas de dentro de casa. Que ajuda. Sim. Agora, em agosto, nós fizemos num parque, o tempo estava bom, 40 mães, 40 mulheres participaram dessa ação. E é isso. A gente aproveita o mês, né? Então, a setembro é o setembro amarelo. Então, setembro o encontro vai ser amarelo. Vamos também falar, né? Do mês do suicídio. E faz o encontro, vai ser o mês amarelo. Todo mundo de roupa amarela e comida amarela. Ah, que legal. Para descontrair, está dando certo, né? As mães estão saindo de dentro de casa. E eu faço parte do Instituto Berbigier de Curitiba. Sim, e o Instituto? O Instituto Berbigier nasceu por conta do Eduardo, que recebeu o diagnóstico, fez transplante, né? E o Eduardo, filho. E o Eduardo, pai, abraçou a causa, fundou o Instituto. E eu comecei a trabalhar com ele. Ah, sim. Desde 2017, no ano que Gabriel faleceu. Depois, né, eu já conheci essa família. E eu venho trabalhando junto com o Instituto. O que o Instituto hoje faz, né? Tem todo esse trabalho que eu faço, eu coloquei no meu cartão de visita, mobilizadora social. É, porque você é realmente, é, sim. Deu a oportunidade, eu estou pedindo doação. E faz brilhantemente. Eu vejo, olha, você pode doar? Já está aqui, ó. Já está, é uma cara de pau. Então, e o Instituto hoje tem uma psicóloga que atende as mães, né? E muitas vezes o próprio paciente. E tem advogada que entra com ação judicial sem custo. Olha que espetáculo. Sim. Porque nós sabemos que nós temos direito. A médica receita o remédio X com valor Y. A família não tem condição financeira. Vai lá no SUS, pega a negativa do medicamento. Daí a advogada do Instituto entra com ação sem custo para que a família receba o medicamento. E não é só medicamento. É ecoterapia, home care, né? Tudo isso. Tudo. As pessoas não sabem desses direitos, né? Realmente. Sofrem muitas vezes caladas sem irem buscar. É. E hoje os grupos, nossa. Eu estou em vários grupos, né? Não dou conta, é claro, não dou conta hoje de todos os grupos. Mas principalmente das mães atípicas, né? Então o grupo de região em Curitiba, de Curitiba e região, tem mais de 200 mães. E o que acontece nesse grupo? É aqui que a gente se ajuda, né? Então é desde uma mãe que às vezes está em depressão, acaba se abrindo ali. Aí a gente vai e conversa com a mãe. Mas é principalmente a doação, né? Sim. Cadeira de rodas, cadeira de banho. Sim. Então, ah, meu filho quando faleceu, eu doei tudo. Sim. Então volta e meia falece uma criança, independente do diagnóstico, né? Sim. É importante falar isso. A família ALD Brasil é focada na adrenoleucodistrofia. E o troca-troca entre mães especiais, que é o grupo social, é independente do diagnóstico e idade. A gente recebe muitos pedidos de idosos, né? Que precisam também. Cama hospitalar, fralda, curativos, né? Então, esse grupo, a família ali se ajuda. Enquanto o poder público não vai ali dar aquela assistência, as famílias se ajudam. Se ajudam. Olha que recurso espetacular, né? Que você começou aí com a corrente do bem. Agora você comentou que está havendo o movimento todo para o diagnóstico. O diagnóstico precoce, que seria o ideal, né? E você usa uma camiseta que diz a doença pode ser rara. O diagnóstico não. A adrenoleucodistrofia. E o movimento que está havendo em relação a teste de pezinho e tudo isso, como é que está? Muito importante você lembrar desse assunto, né? No Brasil todo existe uma ampliação do teste do pezinho, né? Muita coisa na teoria, na prática, né? A gente não está vendo acontecer, mas nós estamos aqui para cobrar, né? Então, essa camiseta eu fiz para usar essa semana na Câmara dos Vereadores em Curitiba. Sim. Onde teve uma votação que uma vereadora propôs. E segunda-feira que vem, agora vai ser o segundo turno da votação. Ah, sim. Então, a gente vai no grupo, chama as mães, né? E a gente vai lá, então, com camiseta, com cartaz para mostrar a importância do diagnóstico precoce. E sim, a adrenoleucodistrofia, ela pode ser diagnosticada se for inserido o teste no teste do pezinho. Gente, é mudar a vida de milhões de meninos. Que coisa incrível. E, assim, Brasília é onde mais diagnostica doença no teste do pezinho. São Paulo está ampliando, Curitiba também quer ampliar, o Paraná nós temos, né? No poder público, graças a Deus, pessoas leiteando tudo isso junto com a gente, né? Então, no Paraná também, sim. No Paraná hoje é triada sete doenças raras, então é para evoluir para 37. Só que tudo é de forma gradual, né? E agora, nessa ampliação, a adreno não foi contemplada. Fiquei triste, claro. Que pena. É, chorei. Fiquei triste, mas eu não vou desistir, não, né? Vou continuar aí. Não, não. Porque é aquilo que eu falei, né? Precisa do diagnóstico para ter acesso ao tratamento. Sim, sim. É o começo, né? De todo o processo, de tudo que vai viver. A pessoa e a família, né? É. E por que você acha que não entrou? O que que acontece? O que que enterra tanto? Custos. Ah, é? É muito caro? Não é caro. Não é? Não. Então, como é que se explica? É barato. A gente fala que as pessoas não sabem fazer contas, né? Por exemplo, se o Gabriel tivesse recebido o diagnóstico precoce, o valor de tratamento seria o quê? 500 mil, digamos, né? Sim. E quanto o Gabriel gastou no diagnóstico tardio, acamado, durante oito anos, dependendo de profissionais e equipamentos, né? Sim. O Gabriel viveu anos na ventilação mecânica, né? Sim. Foram mais ou menos 5 milhões. Cerveja. Então, é claro que diagnosticar precocemente vai sair mais barato para o sistema. Claro. Sim. É verdade. As pessoas não... É verdade. A administração pública não está sabendo fazer as contas. É. São certos absurdos, né? Com os quais a gente convive. Sim, a gente dá risada para não chorar, porque é isso. É. É revoltante, às vezes. É, porque além do sofrimento da que traz a doença, toda essa questão que seria melhor para o sistema. E outra coisa, quando recebe o diagnóstico precoce, independente do diagnóstico, a mãe acaba ficando doente junto com o filho, né? Claro, sim. Por isso é importante as redes de apoio. Eu assisti uma live de uma médica geneticista e ela disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. É. A mãe que saiu do consultório com o diagnóstico, ela saiu do consultório, ela tem que cair no colo de uma associação. E é isso que a gente tem feito. É. Esse acolhimento, essa orientação e tudo. É. Muda a vida da família. Claro. É, sim. Sabe? Porque lembra que eu falei que envolve questão familiar e questão religiosa. E muitas vezes as pessoas não sabem o que falam logo depois desse diagnóstico, né? Então a mãe ouve absurdos e, claro, vai fazer mal pra ela. Por que religiosa, Linda? Onde que entra essa questão religiosa? Entra assim, ó, eu ouvi, eu vou falar por mim, tá? Então, ai, Linda, tenha fé, Deus vai curar. Vai na igreja X. Eu fui em muitas igrejas. Imagina. Porque lá em 2009 saiu no jornal aqui de Curitiba a nossa história. E as pessoas me ligavam e falavam, na igreja X vai acontecer um milagre. E eu ia. Eu fui em muitas igrejas. E dentro da nossa casa, que eu morava com a minha mãe, sempre as portas estavam abertas. Só que eu ouvia muitas coisas. Sabe? E ao invés de ouvir aqui e sair aqui, não. Às vezes eu ouvia e eu interiorizava. Claro, você queria ser socorro. E daí fazia mal pra mim. É. Né? Então, eu digo que todas as mães também passam esse processo, né? Por que comigo, né? Pra que comigo? A pergunta é pra quê, né? E não o porquê. Por quê? Exatamente. Mas, enfim. Eu pensei em várias coisas, né? Falaram que fizeram o trabalho pra mim, pegou no Gabriel e etc. Coisas terríveis, né? Eu ouvi muitas coisas. Então, existe um processo que as mães vão viver de amadurecimento, de um relacionamento com Deus. Que foi o que eu passei. Sim. Né? E eu lembro que quando eu voltei a falar com Deus, eu falo que muitas vezes eu nem sabia orar, né? Mas eu falava com Deus. E o que que eu falava com Deus? Eu falava com Deus no hospital, Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Resultado, o meu trabalho hoje. Exatamente. É o próprio instrumento. Então, eu pedi pra Deus pra ser um instrumento e eu continuo, né? Quando o Gabriel faleceu, principalmente a minha família, achou o quê? Ah, agora a Linda vai viver a vida dela. Agora a Linda vai voltar a ser assistente administrativa, né? Não dá, né? Com tudo que você adquiriu, com a experiência, com a vivência, com o quê? Tanto que você evoluiu espiritualmente e como ser humano, você já estava em outro patamar, né? E é amor à causa. E vou te contar que pra fazer tudo isso é um dom. Eu falo que tem que ter um dom pra fazer todo esse trabalho. Porque muitas vezes é claro que dá vontade de desistir. Sim, como qualquer trabalho tem os seus momentos ruins. Sim, tem. Porque, assim, as pessoas acham que eu sou obrigada e eu não sou obrigada, né? Eu faço por amor à causa. Então, às vezes, muitas vezes, a própria família acaba desestimulando o nosso trabalho, né? Mas é mais forte que tudo isso, a gente ergue a cabeça e continua. E porque você faz com muita alegria. É. É muito interessante que você passa isso. Sempre uma alegria. Nos piores momentos, quando o Gabriel vivia, você já passava essa fé se preparando, né? Se preparando, se fortalecendo. Mas levando a ele a melhor qualidade de vida possível. Isso. Cumprindo a sua missão com esse entendimento, né? De missão. E pegando o seu gancho, é importante frisar pras mães tudo isso, professora. Porque, assim, olha, eu preciso cuidar de mim pra cuidar do meu filho. E eu não sabia disso também, né? Hoje eu sei e converso com as mães. Então, a mãe precisa estar bem pra cuidar bem do filho. Sim. Então, sim, a gente precisa, muitas vezes, conversar com outras pessoas sobre o que está passando, né? Um dado muito importante que nós não comentamos aqui é que 78% dos maridos, eles vão embora. Isso é terrível. É uma triste realidade. Sim. Tristíssima. Conheço alguns pais que ficaram, graças a Deus, existem, né? Mas a maioria das mulheres, né, elas são mães solo, com dois, três filhos. Eu conheço mães que têm dois, três especiais, não é um só. Se vejo. E vivem na bolha. Então, as mães hoje, elas precisam buscar essa saúde mental, né? Sim. É uma saúde mental e não é, nem é só mãe atípica que precisa, né? Todas as mulheres, envolve todo mundo, né? Mas você veja, as mães atípicas, né? Um equilíbrio, uma estabilidade emocional conseguida a tão duras penas, né? Principalmente quando o pai, quando o marido se afasta, né? Abandona a família. E isso a gente, você falou agora, o índice, e a gente sabe que realmente isso é muito frequente, né? Infelizmente, dos homens fazerem, né? Eu soube de um caso aí, de uns conhecidos, em que ele disse para a mulher, eu não aguento essa coisa de deficiência. E simplesmente se afastou da família, né? Então, isso é... A gente também tem que trazer, né? Essa conscientização de que a obrigação é mútua. E a fraternidade, né? Se colocar no lugar do outro e... Você com o marido, a família fortalecida, você supera com muito mais coragem. É diferente. E eu... É diferente. Você me fez lembrar que lá no início dos sintomas do Gabriel, o pai do Gabriel morava longe já, né? E olha o que ele falou para mim. Ah, você está procurando doença. Ai, que horror, imagina. Eu ouvi isso, né? E não era. Não era procurando doença, imagina isso. E a gente aqui, professora, também não falou sobre inclusão, né? Mas só um pouquinho, né? Então, assim, lá no diagnóstico, a escola foi a primeira a excluir. É. Sim. Que horrível isso. Então, no Brasil, a gente precisa ainda avançar muito, né? Em termos de inclusão. Que também existe na teoria, mas na prática é muito diferente. Exato. É uma luta tão grande, né? Na educação, uma luta enorme, né? Desde 2008, que a gente trabalha com educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Mas assim mesmo, precisa muito. Precisamos de professores qualificados, de professores com alma. Sim. Não é? Porque a educação é uma missão. A educação especial, então, uma missão triplicada. E que isso tem que ser conscientizado, né? A sociedade. E outro recado muito importante. Dica. Fique à vontade. Agora, nós estamos indo para o final. Eu quero deixar à vontade que você fale o que você achar mais importante para ser transmitido. Quero deixar um recado muito importante. Porque, assim, não é só déficit de atenção. Não é TDAH. Foi dito, né? Que Gabriel tinha TDAH. E hoje, né? O autismo está aí. Então, tem que investigar. Tá? Então, não fiquem paradas no primeiro diagnóstico que foi dito. Tem que investigar. Tem que fazer uma ressonância de cérebro. Tem que observar o jeito que o menino caminha. A interação dele com outras crianças, né? Então, não existe só TDAH, autismo, déficit de atenção. É preciso investigar. Principalmente, né? Para você que é da área da saúde. Precisa pensar que existem 8 mil doenças raras catalogadas. 13 milhões de pessoas no Brasil. Como eu comentei, hoje eu sou paciente. Hoje eu sou paciente do HC. Tenho sintomas. Então, a saúde tem que ter esse olhar. E lá na educação também. Observou que a criança teve mudança de comportamento, principalmente? Eu sei que não é fácil para os professores conversar com os pais. É um baita desafio. Mas pede orientação lá para Deus. E conversa com a mãe. Tem que conversar com a mãe. Tem que orientar. E existe a negação da mãe. A maioria das mães vive lá no início a negação. A primeira reação é a negação. É a negação. Não, meu filho, está normal. O que você está dizendo? Mas, de alguma forma, a gente tem que despertar para a mãe que ela tem que, sim, levar no médico. Tem que investigar. Mesmo porque o quanto antes as providências forem tomadas, melhor será para a criança. Então, vamos correr. Não vamos nos acomodar e ficar no estado de luto infinitamente. Tem que realmente ser mais ativa. Você está agora trabalhando como assessora parlamentar na Assembleia Legislativa. Estou. Com a deputada Maria Vitória. Eu falo que é resposta do universo. Você mencionou aqui, né? Esse trabalho gigante que eu faço. Então, é resposta do universo o que vem acontecendo, né? Sim. Porque durante 15 anos eu venho fazendo e vivendo com muito pouco recurso financeiro. Nossa, é uma luta. A gente sabe que você é uma lutadora. E eu tiro, mesmo sem ter dinheiro, eu tirava do bolso. Às vezes ainda faço isso, né? Tiro lá 30, 50 reais, compro o remédio para a mãe lá que precisa para agora o remédio. Enfim. Então, eu sempre, durante todos esses anos, trabalhando com amor à causa e com pouco recurso financeiro. E agora, quatro meses atrás, eu recebi um convite, né? Para trabalhar com a deputada. E hoje, graças a Deus, eu tenho um salário. Que maravilha, né? É muito merecido, né? Você merece... Nossa, não tem nem como dizer o quanto você merece esse espaço. E é resultado disso. Então, é aquilo que a gente fala e é verdade. Nossa, mais do que nunca, agora eu sei que é verdade. Se você planta alface, você vai colher alface. Vai colher alface. Então, olha, tudo que eu plantei e hoje tenho, né? Agradeço demais toda a equipe que está lá, a própria deputada. Ela abraçou a causa, né? Das doenças raras. Pois é, que beleza. Vai fazer 10 anos que ela abraçou a causa. Que beleza. Então, a gente leva as demandas também para ela. E é isso. É a sociedade trabalhando junto com o poder público. É isso que tem que acontecer. Exatamente. Sim, claro. As famílias que compõem. E o poder público num espírito de fraternidade, né? Que já está na nossa Constituição Federal. Um país fraterno, né? Que exista fraternidade entre nós, os brasileiros. E com isso, você está beneficiando muito a deputada. Com a tua experiência, com o teu conhecimento, né? Com essa tua garra, tua luta. Então, a gente fica muito feliz. Quando eu soube que você estava, foi a Shirley Ordônio que me falou. Isso, agradeço imensamente. Eu disse que beleza. Porque, olha, a Linda está no lugar certo. E vai trabalhar muito bem, como a gente sabe que você faz. Isso, e a Shirley Ordônio faz parte, junto comigo e outras associações. Nós fazemos parte da Aliança Paranaense de Síndromes e Doenças Raras, né? Então, a Shirley trabalhava com a deputada, recebeu outra oportunidade. E as duas pensaram em mim, né? Então, eu sigo em frente lá. Então, fazendo tudo isso com a Aliança, com o Instituto e agora com a Assembleia. Não poderiam ter pensado melhor. Obrigada. Linda, nós estamos finalizando o programa. Eu expresso mais uma vez a você a minha grande admiração, uma profunda admiração que eu tenho por você, pela tua história de vida, por como você enfrenta dificuldades tão pesadas, que, como diz você, a gente nem sabe como consegue ultrapassar. E quero ficar à disposição aqui na União Interuciane, né? Que é o nosso núcleo de inclusão, no que pudermos colaborar com esse trabalho tão fantástico e deixar as portas abertas. E agora eu deixo você para se despedir daqueles que nos assistiram até agora. Bom, eu agradeço imensamente essa oportunidade, né? De novo, é preciso falar. Nós precisamos tirar as doenças raras da invisibilidade, né? Me sigam lá na rede social, acompanham esse trabalho. Ajudem na medida do possível, né? Sim. É lindafrancoadreno no Instagram, né? E é isso, gratidão pela oportunidade. Lindafrancoadreno. Você quer deixar mais algum contato, Linda? Pode ser esse. Adreno é por conta da adrenoleucodistrofia. Então é arroba lindafrancoadreno. Lindafrancoadreno. Então vejam que lindo programa, né? Eu estou me sentindo muito feliz apresentando uma pessoa tão valorosa como essa mulher loirinha aí que a gente tem aqui ao nosso lado. E aqueles que estão conosco até agora, eu agradeço muito a companhia, a presença e aproveito para convidá-los para o próximo programa Inclusão em Rede na próxima sexta-feira, neste mesmo horário. Um abraço a todos, um feliz fim de semana e Deus abençoe. Todo mundo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri